Como que o BNDES 10 vai agir, já que ele vai ressurgir com a ideia do ProSoft para as pequenas e médias empresas ligadas às TICs? Então, o BNDES 10, a gente, primeiro é importante dizer que o banco sempre teve a área de TICs, a área de FAA, da indústria da saúde, a área de bens de capital, como indústrias estratégicas para o país. São indústrias que carregam, o que a gente chama internamente, como a economia do conhecimento, ou intensivas em tecnologias. Elas carregam empregos de qualidade, elas transbordam para outras indústrias, produtividade, não tem dúvida que, acho que hoje em dia ninguém tem dúvida que TICs, TI, software, eles melhoram a produtividade das indústrias que consomem esses produtos. Então, ter essas indústrias envolvidas no país é fundamental e são indústrias que são, muitas vezes, estruturalmente formadas por micro e pequenas empresas. Então, em função do próprio processo de destruição criativa lá do Schumpeter, você tem sempre empresas nascendo, empresas morrendo e sempre empresas inovadoras surgindo. Então, você tem sempre uma base larga de empresas de micro, pequeno e médio. E, por outro lado, você vê, o banco entende que o mercado de crédito privado, ele não atende esse setor a contento. Então, tem uma falha, a gente vê dados do Banco Central que apontam mais de 30% o custo médio de spread médico-bancário para esse segmento e é um setor que não tem garantia real para conceder. Então, é uma clara falha de mercado que o BNDES 10 vem para suprir essa falha. Por que o banco lá atrás subiu de 1 para 10 milhões? Porque, quanto menor a empresa, mais difícil estruturar uma operação. Mais difícil é de ter as informações, mais difícil é de essas empresas apresentarem alguma forma de garantia real. Então, isso acabava que a gente tinha prazos longos de processamento dentro do banco porque a gente usava o mesmo processo de aprovação de crédito de uma siderúrgica de 6 bilhões de reais a gente usava para aprovar um projeto de software de 5 milhões de reais. Então, o BNDES 10 vem para fazer uma reengenharia nesse processo. Então, o banco está fazendo um processo em que ele tem um risco controlado, mas padroniza um pouco mais esse produto, reduz o tempo. Então, a gente imagina que vai, num primeiro momento, atender o setor, ainda em um momento piloto, em 3 meses, entre pedidos de liberação de crédito e efetiva liberação, reduzindo de 9 meses, que seria um prazo normal hoje em dia, para cerca de 3 meses. Isso por quê? Porque a gente reduziu o custo de operação de transação dentro do BNDES e, ao mesmo tempo, abriu para apoiar esses segmentos estratégicos.